Nós estamos na quarta porção da Torá, chamada Vayerá, que traz também um grande código espiritual, um enigma da Torá, que é a história de Abraão e seu filho Isaac. Nessa porção, Isaac nasce, o tempo passa, e até um momento que o Eterno chama Abraão pelo nome, ele fala, Abraão, Abraão, e Abraão responde, eis-me aqui. E ali vem o pedido do sacrifício. E a gente precisa compreender, sempre à luz da Kabbalah, que isso não pode ser literal, como é que um homem tão dedicado a Deus, tão bondoso, precisaria sacrificar realmente um filho em nome de Deus. Nós entendemos que não é isso, é muito diferente. O sacrifício era da zona de conforto. Ele tanto desejou aquele filho, mas depois que nasceu acabaram se distanciando, como acontece na nossa vida com nossos desejos também. Tanto desejamos, depois que conquistamos, esquecemos e vem outros desejos. Esse é o chamado do Eterno. E são dias de muita reflexão, e quando os dois sobem no alto da montanha, novamente, Abraão faria o sacrifício, e o Eterno chama Abraão, Abraão, e ele de novo a mesma resposta, eis-me aqui. Essa é a grande frase da semana de conexão. E naquele momento, Abraão descobre que nenhum sacrifício era necessário. Só o que era necessário é o estado de presença. O tema é ainda reforçado na mesma porção, quando Lota, o sobrinho de Abraão, está morando em Sodoma com a família, e o anjo vai lá dizer para ele, sai correndo com a sua família, não olhe para trás, porque a cidade vai ser destruída. Estava tomada de perversão. E saem todos de Sodoma, apressados, mas a mulher de Lota, que era daquela região, ela não aguenta, ela olha para trás e se torna uma estátua de sal. Mas um código que nos ensina da mesma forma a vibração da semana, é a vibração do momento presente. E a mulher de Lota olha para trás, ela não consegue abandonar o passado. Esse é o recado. O único momento que a gente pode realmente celebrar a vida, fazer o nosso melhor, é no aqui e agora. E essa porção lembra da importância de celebrar, de amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Nós vamos fazer agora uma meditação para isso, para resgatar o nosso estado de presença e para tal a gente começa já com uma posição, com a coluna reta, focados, presentes. Vamos trabalhar com os olhos abertos aqui, hoje também. Meditação por aqui e agora, uma meditação ativa. Podemos fazer várias vezes ao dia. Respira. Desde agora nos tornamos bem presentes. O passado já foi e ele não volta de forma alguma. O futuro é muito incerto. Mas o presente, esse sim, é o tempo da vida. Vamos fazer um Anabekoa para restaurar todo o nosso estado de presença, aqui e agora. Vamos fazer um Anabekoa para restaurar todo o nosso estado de presença, aqui e agora. Vamos fazer um Anabekoa para restaurar todo o nosso estado de presença, aqui e agora. Anabekoa para restaurar todo o nosso estado de presença, aqui e agora. Vamos fazer um Anabekoa para restaurar todo o nosso estado de presença. Vamos fazer um Anabekoa para restaurar todo o nosso estado de presença. Anabekoa para a esquerda. Anabekoa para cima. Anabekoa para baixo. Um exercício para os olhos, para o foco E volto ao olhar central Sente a força da vida Um fenômeno tão raro no universo E ela acontece conosco aqui agora Uma grande oportunidade A gente pode fechar os olhos um pouquinho Inspirando e esperando pelas narinas No centro da testa A visão espiritual que se expande Mas no momento presente Todo o foco está na gratidão por esse momento O ar que entra e sai Esse é um movimento miraculoso da vida Respira Abre os olhos novamente Isso De novo, olha para a direita Para a esquerda Para cima E para baixo Agora reto em frente A respiração se tornar ainda mais profunda agora Inspira profundamente Um passo E expira bem longo Nós vamos vocalizar Um nome de Deus Um anjo Que traz ainda mais essa força Do momento presente Não por acaso se chama presente Vamos juntos O que é 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 o que Raya 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 Muito bom. De volta a fechar os olhos. Estão nos sentindo internamente tranquilos, repetindo internamente a frase de Abraão, Eis-me aqui, em prontidão para a nossa missão de levar luz ao mundo. A gente prepara para um pequeno silêncio final. Nós vamos, então, preparando para encerrar, abrindo os olhos. Nessa semana, fortalecemos muito o nosso estado de presença. Essa frase tão poderosa, Eis-me aqui, lembrar do estado de presença, diante das pessoas que nós amamos, diante de cada momento de vida, lembrar da oportunidade que é a existência. Preparando para encerrar, muito obrigado pela vibração conjunta. Que seja a luz!